Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me criou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me igual em tua vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na terra. Para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer. E em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fia-te. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, nesse estudo da Escola da Divina Vontade, estudo 55, do volume 1 ao 11, nesse trecho do volume 4, 68, a Luísa fala assim, eu me senti aflita, aflita, e Jesus veio falar com ela, que em tudo, em tudo quero que você se conforme a mim, se assemelhe a mim, e seja respeitosa com todos, desapegada, e seja respeitosa com todas, com todos, que guarde tudo, todas as verdades, todas as verdades, esteja sempre com as verdades, as minhas verdades, os meus ensinamentos, na mente, guarda tudo no coração, para quando você precisar, de acordo com as ocasiões, você praticar o que eu te ensinei, né, aí, que se coloque como a menor, né, ele falou também, seja sempre pequena, né, menor, em relação aos outros, e aí, quando, quando eu ouvi a, a Luísa falando que estava aflita, né, eu lembrei do que Nossa Senhora falou ontem, nos, ela falou no décimo quarto dia, do, dos trinta e um dias, né, no décimo quarto dia, minha filha, paz, desapego, coragem, formam o vazio na alma, onde a divina vontade pode tomar seu lugar, paz, desapego e coragem, interessante, acho que é interessante, porque, quando a gente fala de formar o vazio, né, formar o vazio, para que formar o vazio? Para a divina vontade te encher, né, para Deus, como se você fosse um vaso, né, como Jesus falou, um vaso, e esse vaso tem que estar vazio, um vaso, um vaso, um local, e aí, quando a gente fala de formar o vazio, às vezes a gente não entende, né, o que é formar o vazio, né, e aí Nossa Senhora fala, a paz, o desapego, e coragem, forma o vazio, para a divina vontade tomar seu lugar, então, a divina vontade toma lugar, numa alma, que está em paz, desapegada de tudo, e que tem coragem, coragem para fazer tudo, porque ela, ela estava falando isso no dia, esse décimo quarto dia, é o dia que ela está indo para o templo, e ela tinha três aninhos, então, ela tinha essa coragem, né, de, ela era desapegada do, da família, de tudo, da casa dela, da família, imagina, três aninhos, ela foi em paz, tranquila, e essa paz, ela, ela, fez com que os pais dela, ficassem mais tranquilos, né, porque viu que ela estava tranquila, e a coragem, de, de ir sem medo, de, a coragem, né, o que tem a ver a coragem, a coragem no sentido de confiar em Deus, de se abandonar, que é o que ela, o que a gente falou, que ela nunca teve, né, ela nunca teve, desconfiança de Deus, coragem, a coragem tem a ver com confiança, ela confiou plenamente em Deus, ela nunca desconfiou de Deus, como a gente meditou, como a gente meditou, esses tempos, né, sobre a, a pureza de Nossa Senhora, ela nunca teve desconfiança de Deus, então, a Luísa estava nesse, nesse estado, né, aflita, e aí, a Nossa Senhora fala, que então, aí Jesus vem falar pra ela, eu quero que em tudo, seja semelhante a mim, ele é a paz, e aí, eu lembrei desse, desse, décimo quarto dia, que a Nossa Senhora fala, que a alma, a alma tem que formar esse vazio, que é ter paz, ser desapegada de tudo, e coragem, confiar em Deus, aí Jesus fala, né, Jesus falando pra Luísa, que ela, é o modo como ela devia se comportar, uma das coisas que ele, nossa, o que ele falou foi importantíssimo, né, uma das coisas que ele falou, respeitar, respeitosa, ser respeitosa, com todos, porque o respeito, traz paz ao próximo, e a si mesmo, e é, tem a ver com o que a Nossa Senhora falou, né, da paz, ser o, o, a alma onde reina a paz, é a alma onde tem um vazio, que a divina vontade pode reinar, e aí, é, sobre isso, foi, foi falado bastante na aula, sobre isso, como a gente, ter esse respeito com as pessoas, né, mas aí, agora, eu vou falar sobre o, essa parte que Jesus falou, de ruminar, de ter, nossa, isso é importante demais, né, ter sempre as verdades, ruminantes na mente, sempre estar com as verdades dele, ruminantes na mente, guardar no coração, então você, o que que é ruminar? Ruminar é mastigar, é, ruminar, ruminar, quando a gente pensa no, não sei explicar direito, né, mas na parte da, o animal, quando come, e ele é aquele ruminante, por exemplo, o gado, o, o boi, ele come o capim, não lembro, não sei se eu vou conseguir explicar direito, exatamente como é, mas ele come o capim, ele mastiga, 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 mastiga bastante, eu acho que chega aí pro estômago, e volta, o capim, e ele, e ele mastiga de novo, que já tava mastigado, ele mastiga muito, 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 é isso mesmo, vai no estômago, e volta, e mastiga de novo, e come de novo, então ele mastiga, muito, é isso que importa, ele mastiga bastante, pra digerir aquele alimento, ele mastiga muito bem, mastiga várias vezes, e depois que já tá mastigado, ele come de novo, o que já tava mastigado, pra fazer a digestão, pra poder digerir, tirar, pra que é que a gente mastiga, né, um alimento, se eu engolir um alimento inteiro, o estômago não vai conseguir digerir, e se ele não digerir, não tira os nutrientes daquele alimento, e é os nutrientes, o que vai alimentar nosso corpo, na parte da alimentação, né, no nosso corpo, o que vai alimentar, é os nutrientes, as vitaminas, os aminoácidos, as partículas bem pequenininhas, as proteínas, como que é a alimentação, o corpo sobrevive, é as proteínas, os aminoácidos, as vitaminas, que vai pro sangue, vai para o sangue, o que a gente come, vai para o sangue, e o sangue que leva energia, para as células, do nosso corpo inteiro, então, então tudo é, vem da, assim, vem da alimentação, mas se eu não mastigar direito, o que que vai acontecer? Se eu não mastigar um alimento direito, se eu, se eu comer uma maçã, por exemplo, não mastigar direito, o meu estômago não vai conseguir digerir, e se ele não consegue digerir, não vai tirar os nutrientes, não vai levar para o sangue, eu vou ficar sem energia, sem as vitaminas, vou ficar doente, eu posso até sobreviver, mas eu vou ficar doente, ou então, se eu me alimentar só com comida, é, pronta, né, comida industrializada, e não comer frutas, legumes, carne, essas coisas, arroz, feijão, não vai ter os nutrientes, então, aí Jesus está falando de ruminar, as verdades, o que que é então ruminar as verdades? É ouvir o que ele está falando, ler o que ele está falando, ler, no nosso caso, a gente lê, lê tudo o que ele está falando, e a gente vai ruminar, entender, digerir, tem que mastigar, mastigar essa verdade, ficar pensando nessas verdades, para entender o que ele está falando, só assim, pensando, 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 que vai surgir, as luzes, que é como se fossem os nutrientes, para alimentar nossa alma, a gente come, arroz, feijão, carne, mastiga, 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 lá no, no estômago, vai acontecer o processo lá, de digestão, no intestino, e vai tirar os nutrientes, e vai para o sangue, e alimenta o nosso corpo, a palavra de Deus, a gente mastiga, mastiga, pensa, pensa, pensa nelas, pensa, fica com elas sempre, no nosso pensamento, para digerir, e alimentar nossa alma, e fica tudo, igual o, e aí Jesus falou, para você ter elas sempre guardadas, no coração, para de acordo com as ocasiões, você usar, você praticar o que eu te ensinei, no corpo, no corpo a gente mastiga, vai os nutrientes para o sangue, para alimentar nosso corpo, para a gente ter energia guardada, para fazer as nossas atividades, para viver, de acordo com as ocasiões, você vai usando a energia que tem no seu corpo, então a gente usa o tempo todo, para pensar, para correr, para andar, para falar, tudo a gente está usando a energia do corpo, e na alma acontece, a mesma coisa, a gente alimenta a nossa alma, guarda tudo no coração, os nutrientes do alimento, está guardado no sangue, está lá no sangue, circulando, no caso da alma, está guardado tudo no coração, está guardado tudo na mente, está guardado tudo na mente, para de acordo com as ocasiões, você saber agir, de acordo com a palavra de Deus, então é muito importante isso, e aí se a gente pensar, se a gente pensar assim, por exemplo, Jesus está falando nesses dias, ele está falando nesse estudo, sobre essa chave que ele está mudando na nossa cabeça, de sempre olhar para ele, de ter os olhos fixos nele, essa nova forma de viver, esse novo modo de viver, como ele está ensinando para a Luísa, ele está ensinando para a gente, o que ele quer da gente, então ele está falando, se eu não guardar, se eu não ruminar, ruminar, pensar, pensar, e pensar de novo, e pegar esse pensamento, que eu já pensei, e pensar de novo, e não guardar no coração, eu não vou ter, eu não vou saber usar, eu não vou ter, diante das ocasiões, eu não vou saber o que fazer, por quê? Porque eu não alimentei, eu só, essa verdade, essa palavra que ele falou, só ficou bruta lá no meu pensamento, eu não mastiguei, só, só, passa por mim, bruta, sabe, igual você, se você pegar um pedaço de carne, esses dias meu esposo contou, que ele pegou, ele era criança, ele estava lá no quintal, comendo jabuticaba, e ele falou assim, eu era criança, e eu, bem pequeno, e eu engoli uma jabuticaba inteira, e eu fiquei muitos dias, passando mal, e depois essa jabuticaba saiu, nas fezes, saiu a jabuticaba inteira, ele ficou passando mal, o corpo não conseguiu digerir, aquela jabuticaba inteira, então, quando a gente, quando a gente, ouve uma verdade, que Jesus falou, uma palavra que ele falou, um ensinamento que ele deu, e você não rumina, não mastiga, não pensa sobre isso, não tenta entender, é como se você comesse, um jabuticaba inteira, e vai sair, não vai, aquela jabuticaba, não levou nenhum nutriente, para o meu esposo, ficou, ficou, fazendo ele passar mal, até o corpo expulsar, expelir, aquela, aquela, aquele, aquela fruta, inteira, ele não conseguiu digerir, então, não fez o efeito esperado, porque lá, tinha um monte de nutrientes, que era para o corpo dele, absorver, e não absorveu nada, então, não fez o efeito, então, a verdade, a palavra, é a mesma coisa, se você, se ele fala, e você só come inteiro, e não pensa, só passa, você só ouve, né, o que ele falou, e aí, passou, ficou inteira na sua mente, você não pensou mais naquilo, passou, e foi embora, e não faz o efeito, você não absorve nada, e não faz o efeito esperado, e na hora que acontecem as ocasiões, você não tem aquele, aquela energia, igual o alimento que você come, na hora que você vai correr, você tem energia, para correr, por quê? Porque você comeu o alimento, digeriu, e o seu corpo absorveu os nutrientes, aí você tem o, aí você tem a energia, para poder correr, agora, a mesma coisa, a palavra, você recebe ela, no seu pensamento, digere, tira as luzes, alimenta a sua alma, e está lá guardado, quando acontecer uma ocasião, você vai ter, vai ter a luz lá, para te guiar, então, Jesus está falando, ele está falando, eu quero que vocês vivam assim, só olhando para mim, só pensando em mim, vivendo para mim, amando o próximo em mim, se você me amar, já está amando o próximo, tudo que ele falou, tudo que ele falou, tem que guardar tudo, então, na hora que você está diante de uma pessoa, de uma pessoa, numa ocasião, numa festa, no trabalho, em casa, você vai viver de acordo com o que ele falou, mas você só vai conseguir viver de acordo com o que ele falou, você vai conseguir estar no meio das pessoas, e olhar para ele, só olhar para ele, ouvir ele, mesmo, mesmo perto de várias pessoas, você vai conseguir ouvir Deus, e olhar só para ele, só ver Deus em tudo, se você guardar a palavra dele, iluminar, digerir, e tiver as luzes, e guardar, e essa luz alimentar a sua alma, e ficar guardada, só assim, você vai conseguir, colocar em prática, o que ele falou, se não, você vai acabar de ouvir, você acaba de ouvir, o que ele falou, no vídeo que a gente fez, na escola, no que você leu, lá no grupo, você vai ouvir, e na hora que você está na ocasião, você vai continuar olhando para você, se você não prestar atenção, se você não iluminar, não digerir, você vai estar, diante de uma ocasião, onde Jesus quer falar com você, onde Jesus quer mostrar as coisas, onde Ele quer que você só veja Ele, e aí você vai estar nessa situação, e vai continuar olhando para você mesma, vai continuar olhando para as pessoas, vai continuar sem entender nada, e sem viver de acordo com a vontade dEle, porque o que Ele falou, é a vontade dEle, e a gente está aqui para viver com a vontade dEle, a gente não está querendo perder tempo, eu não quero perder meu tempo, porque eu fui criada para isso, é por Deus que eu faço, é por Deus, é por amor a Ele que eu faço esse sacrifício, que eu fico atenta, que eu vou comer essa comida, e vou aceitar essa verdade, e vou ruminar, é por Ele, porque eu fui criada para isso, para viver com a vontade dEle, não com a minha, é com a dEle, é para a glória dEle, Ele me criou para isso, então quando eu ofereço todos os meus atos para Ele, quando eu vivo para Ele, eu estou dando uma maior glória para Ele, a maior honra, como a Nossa Senhora falou no 14º dia, que ela saiu de casa com 3 aninhos, Nossa, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei tão encantada com esse dia, porque, deixa eu concluir minha fala, para depois falar isso, senão eu perco, então ela falou, eu antes, eu saí para o templo, eu tinha 3 aninhos, eu estava deixando a minha casa em Nazaré, meus santos pais, Santa Ana e São Joaquim, e eu ofereci para Deus, tudo o que eu vivi naquele tempo, eu já vivia oferecendo tudo, a cada instante, mas quando eu saí de casa, eu fui oferecer tudo de novo, porque a maior honra que a criatura pode fazer, a maior, como é que ela falou, acho que a maior honra que a criatura pode fazer ao Criador, pode dar para o Criador, é oferecer os nossos atos, oferecer tudo o que a gente faz para Ele, Nossa, foi lindo demais, ela falou assim, ela agradeceu, ela falou, eu saí daquela casa, agradecendo a Deus, por tudo que eu vivi, agradecendo por cada coisa que eu vivi, naquele tempo, ia começar um novo tempo, aí ela falou assim, eu, e ela falando para a gente, para a gente fazer a mesma coisa, imitar ela, agradecer por tudo, em tudo a gente falar para Deus, obrigada Senhor, por tudo que o Senhor está dispondo, tudo que o Senhor dispõe, obrigada, obrigada, te ofereço tudo, te ofereço tudo, o que o Senhor dispõe, o que está acontecendo, te ofereço tudo, então, o que estava acontecendo, ela estava deixando os pais dela, com três anos de idade, ela estava agradecendo, por tudo, aí, aí eu achei lindo, porque, a gente foi criado para isso, e ela está nos ensinando, a voltar a essa ordem, primordial da criação, mas para fazer isso, você tem que ouvir a palavra de Deus, e guardar tudo, porque a palavra dele, ele está, ele está, ele está, ele está, transbordando, na palavra dele, a vontade dele, o desejo dele, para você, e aí você ouve, rumina, 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 e guarda tudo, e usa, e vive com essa verdade, vive, igual a gente vive, a energia que a gente tem, para poder fazer tudo, para viver aqui nessa terra, para o nosso corpo, é o alimento, que a gente come, a energia, a energia para viver, você tira do alimento, a mesma coisa, mais que, a divina vontade, a palavra de Deus, é mais que alimento, porque, é mais que o alimento do corpo, muito mais, não tem nem comparação, então, a gente vive dessa palavra, é o nosso alimento, assim como a gente come a comida, o arroz, o reijão, a carne, para viver, para o nosso corpo, ter energia, para sobreviver, mais que alimento, é a palavra de Deus, para a nossa alma, mais que alimento, sem a palavra de Deus, e sem ruminar, sem entender, sem digerir, nossa alma está morta, morta, ou em agonia, ou doente, sabe aquela pessoa doente, doente, doente de cama, a nossa alma fica pior, que uma pessoa de cama, vegetando, se a gente não se alimentar, com essa palavra, mas se alimentar, significa isso, é ouvir, ruminar, e guardar tudo, se não tiver, se não guardar, não alimenta, é igual comer a jabuticaba inteira, não vai alimentar nada, e aí, eu achei bonitinho, porque eu estava, eu estava lendo, à noite, né, o décimo quarto dia, ontem à noite, com o meu, na cama, e meu filho chegou, e ele ficou lendo, e ele está, ele está aprendendo a ler, ele está aprendendo a ler, e ele, mamãe, eu quero, você já leu, o livro de Jesus, porque tudo que é de oração, ele fala que é Jesus, você já leu o livro de Jesus? Eu falei, já, mas ele falou, eu queria ler, mamãe, porque ele está aprendendo a ler, ele quer ler tudo, eu, tá bom, aí eu dei para ele ler, e ele lá está lendo, e eu fiquei olhando assim, aquela cena, ele lendo, aquela mãozinha pequena, lendo, aquele, aquele bebê lendo, para mim ele é um bebê, ele tem cinco anos, seis anos, mas ele é muito pequeno, assim, bebê, aí eu fiquei olhando, meu Deus, a Nossa Senhora tinha a metade da idade dele, ele estava lendo, ele estava lendo sobre essa parte da vida de Nossa Senhora, que ela saiu com três anos, para o templo, e eu fiquei olhando assim para ele, para o tamanho dele, né, e pensando nele, nossa mãe do céu, a sua mão era a metade da dele, ela era um bebê, gente, uma criança de três anos, é um bebê muito pequeno, meu Deus, mas ela tinha, como ela fala, ela tinha a razão, sempre teve a razão, assim, a razão, diferente das outras crianças, né, mas, o corpo dela era de um bebê, um bebê, então, nesse, nesse estudo da escola, da divina vontade, sobre esse trecho que Jesus fala aqui, queria que a Luísa, né, fosse, ela e todos nós, né, respeitosos, respeitar o próximo, respeitar a pessoa, aí, nesse estudo, ele falou sobre respeitar a liberdade das pessoas, a liberdade, o livre-arbítrio, para não fazer violência, né, querendo impor o nosso pensamento, a nossa forma de ver as coisas, a verdade, que Deus quer, é, Deus, ele quer conquistar as almas, não violentar as almas, ele não faz isso, né, ele não violenta, então, é, ele falando, né, que, sobre esse respeito, de você, você sabe, você descobriu, uma verdade, né, a verdade, o caminho para, você descobriu, você tem, você tem nas suas mãos, o caminho para retornar à ordem primordial da criação, você tem um tesouro, uma verdade que é um tesouro, que é tudo, 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 e a gente tem uma, no início, assim, né, a gente tem uma ânsia, uma vontade de que, de levar isso para as pessoas, de querer que todos vivam o que a gente está vivendo, que a gente descobriu, nossa, uau, eu descobri o caminho da felicidade, né, eu descobri o caminho, incrível, maravilhoso, eu descobri a nossa missão, eu descobri, meu Deus, caminho para todos, retornar à felicidade, a viver o Éden, né, então, a gente tende a querer levar isso para o outro, só que com, impondo, né, e Deus não é assim, Ele respeita a liberdade, também falou sobre isso, para a gente, principalmente, inclusive, com as pessoas da nossa família, porque ainda mais os da nossa família, a gente se sente responsável por eles, responsável de levar essa pessoa para o céu, de levar essa pessoa para o caminho de santidade, ainda mais quando a gente vê que a pessoa ou está, ou a pessoa está nas trevas mesmo, assim, né, perdido não, que a pessoa está, é, longe de Deus, totalmente afastada de Deus, na escuridão mesmo, ou a pessoa está na santidade humana, a gente fica, nossa, eu tenho que falar para ela que existe a santidade divina, só que, não é assim, né, a gente não pode querer que a pessoa ouça, e a gente querer, ai, assim, né, tipo, ai, vamos fazer a consagração, vamos fazer junto, e você ficar insistindo, né, e tudo que a pessoa fala, você corrigir, se ela estiver falando alguma coisa que, tá errado, assim, né, tipo assim, sei lá, qualquer coisa que você ouvir, ai, você já querer corrigir, querer salvar a pessoa dos pensamentos dela, né, do, do que ela pensa, e não é assim, aí, isso não quer dizer, ai, a Lynn estava explicando, né, isso não quer dizer que, em relação a nossa, a nossa família, por exemplo, nós como mães, ainda mais se é uma, uma criança, né, uma adolescente, uma criança, não é que a gente vai deixar de falar, de orientar, de instruir a criança, não é isso, no seu dever de mãe, no seu papel de mãe, você vai continuar instruindo e orientando, mas você não vai impor, que a pessoa viva na santidade divina, assim, tipo, eu descobri uma forma de, de retornar à ordem primordial da criação, de viver a santidade divina, com a vontade divina, então, você tem que viver isso, você vai ler todos os dias, marcar horário, tipo assim, né, todo dia a gente vai ler o livro do céu junto, vamos fazer a consagração junto, então, não é isso que, que, que Deus quer, ele vai chamar, ele vai, tudo, aí hoje eu tava lendo um trecho do livro do céu, hoje a gente conversando lá no grupo, aí eu, eu li, eu, Jesus falando, né, que o que a gente, o que a gente quer que uma alma, o que a gente quer conversar com uma, o que a gente conversa com Jesus sobre uma alma, o que ela tem que ouvir, se a gente conversa com Jesus, ele leva através de Orvalho benéfico essa, essa informação, essa, essa luz pra aquela alma que tá precisando, então, é, aí eu fiquei pensando, né, eu falei, nossa, incrível isso, né, a gente vive, a gente vive, tudo que a gente vive, né, aí eu fiquei pensando, tudo que a gente fala com Jesus, tudo que a gente pensa, igual ele falou, né, tudo que você, que uma alma precisar ouvir, você falar comigo, eu levo pra ela, de alguma forma ela vai ter essa informação, aí eu fiquei pensando, né, eu falei, nossa, tudo que a gente vive, então, com o Senhor, tudo que a gente vive, todos os atos que a divina vontade faz na nossa, na nossa alma, tudo que a divina vontade faz em nossos atos, é, todas as almas são iluminadas com isso, com isso, tipo, essa informação chega pra, pra elas, pra elas também viver desse jeito, Deus leva, tipo assim, aí quando eu tava, quando eu tava lendo, quando eu tava lendo, o, eu tava ouvindo o vídeo do, da igreja, o retiro da igreja, parte 4, aí o, o texto, o trecho do livro do céu, que tava sendo lido, tava falando justamente sobre isso, Jesus falando que, todos os atos que a divina vontade faz numa criatura, numa vontade humana, que o amor de Deus por esses atos é tão grande, que ele quer que todos saibam, ele quer levar a todas as criaturas, de forma que todas possam falar, esse ato é meu, tudo que a divina vontade fez, numa criatura, através de uma criatura, por exemplo, é uma adoração que você faz a Deus, na divina vontade, com a vontade divina, não é você que tá fazendo, é a divina vontade em você, e esse ato, ele é de toda a humanidade, Deus doa ele pra todos, então ele leva, ele quer que todos saibam, e quando ele quer, acontece, acontece, a pessoa, aí você fala, mas ninguém tá sendo beneficiado com isso, ninguém tá sabendo, só, depende da liberdade da pessoa, como ele fala, ele respeita a liberdade da pessoa, a informação tá aí, pra todos que quiserem, todos que estiverem, com os olhos para o céu, com os ouvidos abertos, querendo ouvir a voz de Deus, querendo ouvir, eles vão ouvir, vão entender, tá aí, disponível, só não tá pra quem não quer, porque Deus não tira a liberdade de ninguém, como ele tá falando, seja respeitosa, eu quero que você, ele falou com a Luísa, eu quero que em tudo você se assemelhe a mim, eu respeito a liberdade das pessoas, e você também tem que respeitar a liberdade das pessoas, e aí, ele, ele leva essa informação, mas sem violência, quem quer, vai receber, a informação, desse ato, dessa adoração, e vai também querer, tipo assim, vai ser iluminado, pra viver dessa forma, você vive, você vive na divina vontade, em nome de todos, e Deus leva essa informação, de alguma forma, pras mentes das pessoas, através do Espírito Santo, e aí, aí eu tava pensando, né, eu falei, ah, então, a gente quer que as pessoas entendam, né, a gente tem esse desejo, que as pessoas saibam disso, saibam, que chegue no ouvido delas, essa informação, a gente quer isso, e Deus também quer, mas ele quer, ele leva, sem tirar a liberdade delas, nós, se a gente colocar na sua vontade humana, é isso que acontece, quando a gente quer, mas a gente quer levar, com a nossa vontade humana, a gente vai fazer, de um jeito, que não, desrespeitoso, que vai, que vai violentar, entendeu, então, Deus é que leva, Ele é que leva, sem violência, Ele falou que os atos, Ele falou nesse, 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 nesse trecho, que Ele leva até no ar, que a pessoa tá respirando, Ele falou assim, eu coloco no ar, eu coloco em todo lugar, esse ato, então, você faz uma adoração, por exemplo, uma adoração a Deus, um pensamento, que passa na sua mente, um pensamento, por exemplo, de, é, e é tudo divina vontade, a divina vontade, pensando na sua mente, e aí, por exemplo, você tá pensando, meditando, esses dias, a gente tem falado muito, sobre, a, a nossa senhora, a, a nossa mãe, aí, então, você tá pensando, na criação, de, da alma de Maria, em tudo que Deus fez, nela, em todo o amor, né, que Ele colocou nela, tudo que Ele fala de Nossa Senhora, a gente meditando sobre isso, sobre a gratidão, que a gente tem que ter a Deus, pela criação dela, que ela, na hora que ela foi criada, foi criado, junto com ela, o perdão e a misericórdia, aí você fica arrebatado, com essa verdade, você fala, nossa, uau, incrível, eu te amo, minha mãe, e obrigada, Senhor, por ter criado a nossa mãe, por ter nos dado, essa mãe tão linda, maravilhosa, obrigada, e você fica, cheio de amor por ela, e quem tá fazendo isso em você, a divina vontade, e esse ato, ele leva pra todos, pra todos também, receber essa informação, de amar a Nossa Senhora, de receber ela como mãe, de reconhecer ela como mãe, de ter ela como mãe, e tudo, e tudo mais, e aí, se você ver, por exemplo, alguém, então Deus quer levar essa informação, e conquistar as almas, e deixar essa informação, chegar nelas, e elas, por elas mesmas, aceitar esse pensamento, e amar a Nossa Senhora, sem violência, né, sem violentar a alma, e aí eu tava, eu, às vezes você escuta, uma pessoa falando, uma pessoa falando mal de Nossa Senhora, um evangélico, por exemplo, eu tava hoje ouvindo, assim, eu não tava participando da conversa, não era comigo que a pessoa tava falando, eu tava tomando café, eu tava, eu tava na, pegando água, não lembro, o que que eu tava fazendo, eu sei que eu tava lá, e tinha duas mulheres conversando, e uma falava pra outra, e ela tava contando, assim, olha, tá vendo aquela, eu fiquei com tanto medo, esses dias, eu entrei em crise de pânico, ela quase, ela tá com depressão, gente, ela tá com depressão, tomando remédio, ficou detestado, muito tempo, e ela tem síndrome do pânico, e ela falou assim, olha o que que aconteceu comigo, esses dias, eu tava aqui à noite, sozinha, você tá vendo aquela imagem ali, você tá vendo aquela imagem, na mesa do fulano, eu, eu olhei pra ela, pra aquela imagem, eu fiquei pensando que era uma pessoa mesmo, que tava ali, e eu fiquei apavorada, eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de síndrome do pânico, aí a pessoa ficava assim, eu não tô vendo, que imagem, que imagem, não tô conseguindo ver, aquela imagem, daquela, aquela ali, ó, a imagem ali, aquela imagem, que imagem, não tô vendo, me mostra, aí ela, aquela, aquela imagem, ela não queria falar o nome, da imagem, aí a pessoa falou assim, ah, tá, você tá falando da foto, da imagem de Nossa Senhora, na mesa do colega, uma foto de Nossa Senhora de Fátima, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que tava na mesa de um colega, lá na frente, longe assim, e ela disse que tava à noite, vendo de longe, a foto, e achando que era uma pessoa viva, olhando pra ela, e ela ficou com medo, apavorada, de medo, e ela falou assim, e eu, e ela contando pra outra menina, ela não queria falar o nome de Maria, eu percebi, que ela não queria falar o nome de Maria, Deus colocou no meu coração assim, ela não quer falar o nome da minha mãe, ela ficou, a imagem, a imagem, ficava apontando, aí a outra, a outra é católica, a outra falou, ah, Maria, Nossa Senhora, entendi, entendi o que você tá falando, nossa, que coisa, e eu não tava no meio da conversa, você acha que, eu fiquei só assim, Senhor, eu fiquei assim, ô mãe, eu te amo, eu só fiquei assim, mãe, eu te amo em nome dela, eu te amo por ela, eu reconheço a senhora como mãe, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pela criação da senhora, por ter dado a senhora como mãe, eu reconheço a sua maternidade, em nome dela, e em nome de todos que não reconhecem, e essa oração veio, assim, espontânea no meu coração, que Deus é que faz, e aí então, aí eu entendi, eu falei assim, ah, entendi, esse ato, então assim, eu não precisei, se eu fosse agir com a minha vontade humana, antigamente, se eu fosse agir com a minha vontade humana, eu ia ser violenta, eu ia usar de violência, eu ia falar assim, nossa, mas você é tão ridícula, ela é a nossa mãe, ela é Maria, nossa mãe, a Virgem Maria, mãe de Deus, você tem que, o que que tem, você falar o nome dela, você tá aí apontando, porque você não quer falar o nome dela, ela é virgem, ela ia começar, ali, ia começar uma discussão, ia começar uma, uma intriga, ela ia ficar chateada comigo, porque ela não, eles não aceitam, e assim, aí, o que que Deus respeita, o que que Deus respeita? Tudo o que ela aprendeu, Deus respeita o que tá na alma dela, ela, ela pode ser, eu não conheço a história dela, mas pode ser que ela seja uma, uma evangélica, desde que nasceu, e ela recebeu essa informação, desde criança, então, como que eu vou impor pra ela, numa conversa ali, de cafezinho, que ela entenda, o que eu entendo de Nossa Senhora? Como que vai acontecer isso? Ah, mas Deus é poderoso, Ele pode fazer um milagre, e a palavra dEle é criativa, tem que criar na alma dela, essa verdade, assim, como um passe de mágica? Ia ser como um passe de mágica? Deus não violenta, Ele pode fazer isso, Ele pode fazer tudo o que Ele quer, mas, Ele não violenta, essa, essa adoração, que eu, essa, esse reconhecimento, esse amor por Nossa Senhora, quem fez em mim, foi a Divina Vontade, então, Ele espalha isso no ar, em todo lugar, chega no céu, chega no purgatório, e chega na terra, Ele falou, eu levo para todos, esse ato, todos, todos recebem, então, você fica, se, mas aí, então, Michelle, você sempre vai ouvir as coisas, não vai falar nada com ninguém, você vai ficar mudo, diante de tudo, não, na hora que Deus quiser falar, Ele fala, do jeito que Ele quiser falar, na hora que Ele quiser falar, com quem Ele quiser falar, as palavras que Ele quiser falar, a gente deixa Ele livre, mas, nesse caso, ela nem estava falando comigo, então, eu fiquei só ouvindo, eu ouvi, entendi, eu fiquei em silêncio, eu estava em silêncio, eu não estava distraída, como eu, eu, eu falei no vídeo da escolinha, né, que eu estava, eu usei essa palavra distraída, mas, na verdade, Jesus me corrigiu, Ele falou assim, não é para falar distraída, porque, essa palavra distraída, não é, não é o que Jesus quer, não é a vontade dEle, que a gente fique distraído, não, é que a gente fica em silêncio, para ouvir Ele, então, na verdade, o que eu estava, era em silêncio, eu estava em silêncio, para ouvir o que Deus queria falar, eu estava em silêncio, então, Ele falou isso, Ele fez eu entender, que ela não quis, falar o nome, da, da Nossa Senhora, de Maria, e, aí, acontece, aí, eu só tive essa, 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 eu fiz essa oração, eu só falei, assim, de uma forma muito espontânea, eu te amo, mãe, em nome dela, em nome de todos, eu reconheço a Senhora como mãe, agradeço muito a Deus, por ter a Senhora como mãe, e tudo, então, é isso, então, a gente não, tem que, a nossa vontade, aí, é o que Jesus fala, né, para viver na divina vontade, você tem que, que não, não dá vida a sua vontade, nem nas coisas santas, então, defender Nossa Senhora, defender, a, defender os dogmas, é uma coisa santa, mas você não dá vida a sua própria vontade, nem nas coisas santas, você fala, quando Deus quer, do jeito que Ele quer, como Ele falou, né, então, é isso, ser respeitosa, sobre isso, né, eu entendi, sobre essa parte que Jesus está falando, na escola, sobre liberdade, sobre respeitar a liberdade das pessoas, então, agora, Ele vai falar sobre, Ele falou também, nessa parte que eu ouvi, sobre, a questão da liberdade, né, que o, que a, a Lin estava contando, né, que tem, tinha um podcast, de um neurologista, falando que, na verdade, a liberdade não existe, que ela não existe, que é uma, tipo, uma ilusão, que a gente não é livre, e aí, Jesus falou, é difícil, realmente, eu não posso falar que Ele está errado, é, realmente, depois do pecado, o ser humano não é livre, verdadeiramente livre, porque, e que é uma coisa complexa da gente, dele explicar, pra gente, da gente entender, mas o que eu entendi foi que, o que eu entendi, é que a gente é, é, escravo da vontade humana, a vontade humana, se a gente vive com a nossa própria vontade, longe de Deus, a liberdade, então, só existe em Deus, só existe em Deus, porque, se a gente sai, da união com Deus, da união com a vontade de Deus, você fica, escravo das suas paixões, escravo dos sentidos, escravo de sensações, então, uma pessoa, por exemplo, que é viciada em droga, ela não é livre, ela é, escrava do vício, escrava, o corpo dela, ela está, ela está, com a dependência, uma dependência química, uma dependência química, uma dependência, de uma substância, o corpo dela perde, ela não consegue se dominar, ela perde o domínio, a pessoa perde o domínio, se ela não tem, a vontade de Deus reinando, se não, se acontece essa ruptura, entre a vontade humana, e a vontade divina, o homem torna-se escravo, de paixões, de vícios, de sensações, de hormônios, do corpo, da carne, não consegue se dominar, ele quer, por exemplo, a pessoa, tem consciência, que o vício, que a bebida faz mal, ela tem consciência, a inteligência dela mostra, que o vício da bebida, está deixando ela totalmente, está trazendo muitas consequências, de doença, de tudo, mas ela não consegue, sair daquele vício, não consegue parar, ela é livre? Não é, ela usa droga, sabe que aquilo faz mal, tem consciência, ela consegue parar? Não consegue, ela é livre? Não é, uma pessoa que é viciada em cigarro, tem, inclusive tem, na caixinha do cigarro, uma foto horrível, de uma pessoa, com câncer de pulmão, de um pulmão, preto, cinza, falando assim, o cigarro, causa câncer, uma mão, toda cheia de, preta, horrível, uma criança abortada, uma foto, uma criança abortada, na caixinha de cigarro, e mesmo assim, a pessoa fuma, porque ela é escrava, da nicotina, então ela é livre? Não é, não é, nós somos livres, verdadeiramente livres, só quando a nossa vontade está unida com a de Deus, porque ele é, ele é, aí a gente é a imagem e semelhança dele, ele é livre, nós somos, se a gente rompe com ele, com a vontade dele, somos escravos, então Jesus continua falando sobre essa questão da liberdade, né, que, que na verdade não somos livres, né, somos escravos da nossa vontade humana, dos vícios, e aí ele vai, ele vai falar no, no próximo vídeo que eu vou fazer, na próxima meditação, falar sobre, uma coisa incrível que ele explicou, sobre o que a doutrina dele faz, o que a doutrina dele faz, é, sabendo, né, essa verdade, que estamos doentes, viciados, que a gente está doente, escravo de paixões, e aí o que que a doutrina dele faz com a nossa alma, o que acontece com a alma que, que vive segundo a doutrina cristã, né, então no próximo, na próxima meditação eu vou, falar sobre isso, estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, fia de Deus, Jesus eu confio em vós, amém.